Sabe aquele tipo de coisa que você fala assim, ah é supérfluo, não preciso? E aí não sei porque você vai lá, compra, instala e depois quando você começa a usar, você pensa assim, por que eu não comprei isso antes? Não dá mais para viver sem ele. Então, o triturador de resíduos alimentares é uma dessas coisas. Hoje eu vou mostrar para vocês um triturador de resíduos alimentares para residência. O modelo que eu tenho, ele é mais antigo. O similar no mercado hoje é o Insinkrator 56 e o preço dele está em torno de R$ 750,00, isso em agosto de 2019. A trituração é feita da seguinte maneira. Primeiro você abre a água, se tiver arejador direciona para o ralo e depois liga o triturador. Aí com o rodinho você vai empurrando tudo o que você deseja triturar, como restos de alimentos, frutas, legumes, folhas, casca de ovo, casca de abacaxi. Ele não tritura alimentos muito fibrosos como aipo e espiga de milho e ossos grandes, nem embalagens. O próprio triturador, ele faz uma pressão de sucção dos resíduos. Por fim, você primeiro desliga o triturador. Depois você fecha a água e pronto. Rápido, simples e prático. Só para vocês terem uma ideia, esse é o layout da minha cozinha. Então, eu usei uma tomada ali do lado do fogão, bem embaixo, da qual foi puxado um fio que eu passei por detrás do fogão, para trazer energia elétrica a uma tomada externa que fica presa dentro do armário, embaixo da pia, ao lado do triturador, aonde você vai ligá-lo. E ainda falando da parte elétrica, também é necessário um botão de acionamento tipo liga e desliga. Isso se você não for usar o interruptor pneumático de embutir que vem junto com o triturador. Quanto à válvula da pia, normalmente as pias de cozinha, elas têm as cubas com válvula de 3 polegadas e meia. Só que a válvula necessária para adaptar o triturador é de 4 polegadas e meia. Mas você não precisa se preocupar. A própria empresa que faz a instalação, ela aumenta esse furo da cuba para você. Esteja preparado para três coisas antes de você decidir comprar um triturador. Primeiro, um espaço livre embaixo da pia, com mais ou menos 35 centímetros de altura por 25 de largura. Segundo, uma cuba de inox a ser adaptada se o diâmetro da válvula for inferior a 4 polegadas e meia. E por fim, uma tomada perto do triturador e o interruptor liga e desliga, que devem estar instalados antes de você solicitar a instalação especializada para o triturador. Agora, se você decidir usar um interruptor pneumático, o furo na sua pedra da pia deve estar pronto, caso ela seja de mármore ou granito. Agora eu vou mostrar como foi feita a instalação. Nesse caso, eu chamei uma empresa especializada. O primeiro passo é alargar o diâmetro da válvula da pia, que precisa ter 4 polegadas e meia. Então, primeiro é removida a válvula e o sifão. E depois é recortada a cuba da pia. E depois é recortada a válvula da pia. O próximo passo é o rebaixamento das bordas do furo. Este é o furo pronto para se adaptar o triturador. Daqui em diante, o triturador é instalado e adaptado na cuba da pia e no cano de esgoto, por um sifão próprio que já vem no kit. Todo esse processo de instalação é bem rápido. Ele demora por volta de 30 a 40 minutos. Para que o vídeo não ficasse muito longo, eu dividi em três partes. Esse é o primeiro, que é a apresentação e a instalação do triturador. E tenho mais dois no canal. Um segundo sobre dicas, vantagens, mitos e verdades. E ainda um terceiro, que explica como resolver na sua casa se algum utensílio cair dentro dele. Então, se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!